As vésperas de se aposentar, ministro Félix Fischer recebe homenagens na Corte Especial e nos colegiados de direito penal do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, dedicou a primeira parte da sessão de julgamentos da Corte Especial para homenagear o ministro Félix Fischer, que se aposenta na próxima segunda-feira. E um legado que demonstra que em seus mais de 25 anos distribuiu justiça com eficiência, com qualidade, servindo de modelo para os tribunais brasileiros e para o Tribunal da Cidadania. A sessão, última da Corte sob presidência do ministro Humberto Martins, seguiu marcada por discursos emocionados. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Irã Machado Nascimento destacou a atuação do ministro desde 1996, quando assumiu como ministro no STJ. Chamado a analisar e julgar, seja como relator ou vogal, os casos mais emblemáticos e de grande repercussão, sua excelência entregou a prestação jurisdicional de maneira justa, celere, firme e com fundamentação irretocável. A juiz auxiliar Márcia Leite Vieira falou em nome da equipe do gabinete do ministro Félix Fischer no STJ. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, relembrou os avanços alcançados pelo STJ no bienio em que o ministro Félix Fischer assumiu a presidência. Entre os anos de 2012 e 2014, em especial no campo da informatização processual. Foi na sua presidência, ministro Félix Fischer, que a Procuradoria-Geral da República firmou o acordo de integração eletrônica de processos, comunicações e documentos com o Superior Tribunal de Justiça. Com atuação firme, corajosa e intrépida, vossa excelência, ministro Félix Fischer, sempre se destacou não só por ser destemido, mas por conter a essência dos fundamentos do direito que serviram tantas vezes de baliza para aplicação da lei, para precedentes que nortearam o direito infraconstitucional no Brasil. Durante a sessão, foi exibido um vídeo em homenagem a um decano, com um pouco da sua trajetória de vida e profissional. Fischer também surpreendeu os colegas com a exibição de um depoimento. O mínimo que se espera de todos nós é a excelência na prestação judicial, que seja essa a motivação dos que embarcam no direito. E nunca é demais lembrar as palavras de Shakespeare, bem está o que bem acaba. A sessão da Corte Especial desta quarta-feira contou com a presença da família do ministro Félix Fischer. A esposa, a procuradora de justiça do Paraná, Sônia Maria Bardelli Silva Fischer, e o filho, Otávio Campos Fischer, receberam uma placa de homenagem ao decano. Félix Fischer também recebeu homenagens dos ministros da terceira sessão. A ministra Laurita Vaz, presidente da sexta turma, declarou o seu agradecimento ao colega, que dedicou mais de 25 anos de conhecimento ao Tribunal da Cidadania. Tive o privilégio de poder aproveitar da experiência, da competência e da astúcia do ministro Félix Fischer, manifestada em cada voto, em cada intervenção. O ministro Joel Ilan Passiornik, em nome da quinta turma a qual preside, destacou as características de julgador do magistrado. Félix Fischer defende não ser possível aplicar o direito sem atentar para o lado humano. Ao falar pela terceira sessão, Rinaldo Soares da Fonseca, presidente do colegiado, destacou a relevância do trabalho do ministro Fischer para a história do poder judiciário. Existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Ministro Félix Fischer, vossa excelência é uma pessoa incomparável, uma pessoa que escreveu o seu próprio nome na história do poder judiciário brasileiro, com humildade, com dignidade, com honestidade e com muito brilhantismo. E assim guardo a minha toga, que com muita honra e respeito usei para julgar.